Deus manda falar para o teu coração, você bem sabe o que é carregar milagre na bagagem, não é? A tua caminhada, a tua trajetória, a tua vida é um milagre vivo na face desta terra. Se não fosse Deus, você nem aqui estaria. Quando você preparar a tua biografia, nela você falará mais de Deus do que de você mesmo. Porque você bem sabe que você só está de pé e só chegou até aqui porque Deus te ajudou. E Deus fala para você que neste exato momento, milagres, Ele já operou dentro do teu cenário. Mais uma vez você vai ver o teu Deus operando maravilhas, mais uma vez você vai ver Deus operando milagres, mais uma vez você vai ver Deus entrando com providência. O Deus que operou antes, opera novamente na tua história. Então, aquieta o teu coração e descansa, porque aquilo que você colocou no altar em oração acontecerá. Afinal de contas, você bem sabe o quanto o teu Deus milagre sabe fazer neste lugar. Você bem sabe o quanto Deus já te abençoou, mas o milagre vai chegar. Você crê? Recebe, confirma aí com o teu amém.